Alguém com fome aqui? Aê! Então eu não vou alugar vocês muito não, vai ser rápido. Mas eu vou pedir licença, antes de falar, pra fazer algumas saudações aqui. Eu não sei se vocês já repararam, quando o governador tá, todo mundo que fala antes dele, saúda o dispositivo inteiro na pessoa do governador. Fala assim, na pessoa do governador, quero saudar os deputados. Depois vem o outro, fala, na pessoa do governador, quero saudar os autoridades. Então fica essa função de saudação aqui pro governador fazer. E como eu acho que é importante pra nós mencionar algumas presenças, eu vou pedir licença a vocês, pra começar, saudando com muito carinho, o prefeito César Caetano, nosso prefeito de Carmo Paranaíba, que é aqui de Quintino, ele que foi um dos grandes batalhadores por essa obra, e também o Gilberto, nosso vice-prefeito. Aí, eu quero emendar, mencionando um por um dos prefeitos, nossos amigos que estão presentes aqui hoje. Todos são companheiros importantes na administração pública. O prefeito Agnaldo, tá ali, de Cruzeiro da Fortaleza, o Edgar de Guardamor, o Zé Alves de Lagamar, o João Martins de Lagoa Formosa, meu amigo Zé Eustáculo, lá de Patos de Minas, o prefeito João Hércules de Pratinha, o Valdemir de Rio Paranaíba, Zé Humberto, lá de Santa Rosa da Serra, João Paulino, de São Gonçalo da Albaeté, Paulo Giovanni, de Serra do Salitre, lá em Serra do Salitre, nós inauguramos uma obra também, o ano passado, né, a rodovia de Serra do Salitre, a Rio Paranaíba, exatamente. O prefeito de Tiros, falou comigo ali agora, o Júlio, nosso companheiro, o prefeito de Varjão de Minas, Antônio Pedro, o de Guimarães, o Adilho, acabou. São 19 prefeitos aqui hoje, eu faço questão de saudá-los um por um, porque todos eles são nossos companheiros, nossos amigos, e são muito importantes para a gente administrar o Estado de forma correta e parceira. Também com muito carinho, os deputados federais aqui, presentes hoje, dois queridos amigos, Nilton Cardoso, Júnior e Reginaldo Lopes, que defendem Minas Gerais, lá em Brasília, e olha que não é fácil defender Minas Gerais em Brasília, talvez, mas são nossos guerreiros lá. Meus companheiros, deputados estaduais, estão aqui. Doutor Elita Arquínio, que falou aqui, um dos mais experientes políticos, parlamentares nossos, na Assembleia Legislativa, ele que foi da mesa da Assembleia, nos ajudou muito. Outro amigo querido, Leonilde Bolsas, que era aqui da região, né Leonilde, nós já temos viajado muito junto aqui, pela região. O Elismar Prado, também nosso companheiro deputado, deputado Bosco, de Araxá, que é um outro companheirão. Meus secretários aqui presentes, começando por um outro deputado, que está aqui também, Gonçalves Sousa Cruz, mas hoje é secretário de Estado da Saúde, também o secretário Murilo Valadares, de Obras, de Transporte e Obras Públicas, e o secretário, Ordaí Cunha, de Governo. Três secretários importantes aqui hoje, para vocês terem uma ideia, da importância que tem para nós, a região do Alto Paranaíba, em especial, Carmo Paranaíba, e Quintinos aqui, agora com essa maravilhosa estrada. O Tijaniro, nosso diretor-geral do DR, a minha secretária-geral adjunta, Alcione, o presidente da Câmara Municipal, vereador subtenente Vaz, na pessoa de quem quero saudar, todos os vereadores e vereadoras presentes aqui, nosso coronel PM Jarbas, comandante da décima região da Polícia Militar, na pessoa do coronel Jarbas, todos os integrantes da Corporação da Polícia Militar, nosso delegado regional da Polícia Civil, o doutor Luiz Mauro, na pessoa dele, saúde os outros integrantes da Polícia Civil, o Adenilson, que é secretário do Fórum Regional aqui, do Alto Noroeste, nosso companheiro, duas pessoas importantes, que fizeram essa obra, o diretor da empresa que fez a obra, que eu conheço há muito tempo, o doutor Maurício, e o Júlio César, que está aqui de uniforme vermelho ali atrás, operário, que construiu a obra. Parabéns, viu, Júlio? Serviço muito bem feito. Saudar com carinho aqui, o nosso diretor da escola, Antônio Atanasio, o professor Paulo César, que está ali. As professoras, professores, os alunos aqui da escola, Antônio Atanasio.